Bom rapaziada, esse título do vídeo que vocês estão vendo aqui não é clickbait, porém tem o seguinte A Ronit não é que vai ser o fim da história dela na minha vida, não vai Porém eu pretendo sim vender a minha, eu vou explicar tudinho pra vocês Bom rapaziada, pra você que tá chegando e não me conhece, eu sou o Daniel E esse vídeo é um vídeo muito importante pra me poder gravar hoje Que é o seguinte rapaziada, estou pretendendo vender a minha Ronit, tá? Pra mim poder pegar uma MT-09 e eu vou explicar o porquê Primeira coisa que eu já vou falar de cara pra vocês, que é uma coisa que eu tava conversando com meu amigo Christopher ontem Christopher Diniz que é o cara desse canal aqui rapaziada, sou muito fã dele E é o seguinte, mano, vamos ser sinceramente aqui um com o outro Sei que muita gente que me acompanha aqui é doido louco pra ter uma Ronit Porém rapaziada, assim como eu tenho a Ronit hoje, eu concordo com a opinião do meu amigo Que ele comentou comigo ontem e eu concordo, mano Nem aqui, nem na China a Ronit vale 40 mil, não vale rapaziada Infelizmente, é doido falar? É Eu sou fã da moto? Sou fã, sou muito honeteiro, mano Vocês não tem nem noção Porém a Ronit não vale 40 mil, rapaziada E a tabela FIP dela hoje tá 40 mil Então, como vai entrar ano que vem, eu tenho certeza absoluta que essas motos, tá? Ronit, qualquer outra moto J6 A partir do ano que vem, vai começar a voltar pro valor normal Eu quero evoluir, tá? Porém, tem o seguinte, eu não vou deixar de ter uma Ronit na minha vida, tá? Eu tenho uma carta de consórcio ativa, tá? Num valor de 40 mil reais Essa carta, eu tô pagando ela E eu pretendo fazer o seguinte Trocar a minha Ronit hoje, tá? Não hoje, mas tipo assim Quanto mais rápido eu conseguir, né? Eu tô olhando Pegar uma MT-09, tá? De 2015, 2016 Nessa média, sim E futuramente, né? Um futuro muito próximo Ou seja Mano, muito próximo mesmo Vocês não tem nem noção Pretendo já, de cara, em 2023, ano que vem Comprar uma Ronit com a minha carta de consórcio, tá? E, mano Não vai me apertar Vou ficar de boa Porque a minha Ronit, ela já é quitada, tá? Entre aspas, né? Falta muito pouco pra quitar Mas, entre aspas, ela já tá quitada Falta 4 mil reais pra quitar E, mano Mano Eu tenho certeza que se eu fizer isso Vai dar muito certo, mano Eu sei que Deus também Tipo assim, mano Deus tá me jogando pra esses planos Porque, ó Só pra vocês terem noção Muito tempo atrás Eu pesquisei sobre a MT-09 Só que depois eu parei de pesquisar E, mano Do nada, recentemente Começou a aparecer uma porrada de vídeo Foto Anúncio de MT-09 pra mim Parece que é tipo Vai Pega a MT-09 E não esquenta a cabeça Rapaziada Eu não vou mudar o nome do meu canal E nem o meu perfil do meu Instagram Vai ser Daniel da Ronit E Dan da Ronit Da mesma forma Independente se eu tiver com a Ronit Ou não Tá? E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque Ano que vem, tá? Futuramente Eu vou pegar uma Ronit E de preferência Eu vou querer pegar a Ronit 2014-14 Tá? Porque o valor dessas motos Vai abaixar, rapaziada Elas não vão ficar com Um valor super valorizado no mercado Por muito tempo Vocês me entendem? Então, mano Eu vou falar a real pra vocês Eu acho Né? Que pelo tempo que eu tô com a Ronit Já tem 5 anos, meus amigos Que eu tô com a raneteira Isso é Vocês não estão escutando errado, não Eu peguei ela em 2017 A gente tem 2022 Vocês contaram Tem 5 anos que eu tenho a Ronit Foi minha fiel Mano Aprendi muita coisa com essa moto E amo essa moto Tá? Amo a marca Ronit Amo o nome Ronit Tá? Eu jamais vou deixar de ter a Ronit Se eu não gostar Da experiência Que que eu faço? Pô, mano Peguei o MT-09 Pra curtir Dois meses aí Não gostei Nem se pega o consórcio, não Eu vou lá e troco Pego a Ronit Só que eu pego uma mais nova, né, rapaziada Eu pego uma 2014-14 Então, mano Eu acho que eu tenho que me permitir Comprar uma MT-09 Pra viver novas experiências Se eu ver que vai dar muito certo E vocês, todo mundo aqui do canal Aceitar bem Eu ganhar um público novo Com isso Que que eu faço? Mantenho a MT-09 comigo E ano que vem Continuo o meu plano Ano que vem Lá pra metade do ano Lá pra julho Agosto, mais ou menos Eu compro uma Ronit Com a minha carta de consórcio Uma Ronit 2014-14 Tá, independente da cor Vai vir projetinho na Ronit Vai vir projetinho na MT Tudo da mesma forma Como sempre teve aqui no canal Então, rapaziada Eu queria que vocês Deixassem o like nesse vídeo aqui Não custa nada Eu sei que vai chamar muita atenção De muita gente aí Deixa o like Comenta aqui abaixo Qual que é a opinião de vocês Tá E lembrando Sei que vai ter muita gente Se questionar Pô, Daniel Mas você vai conseguir manter as duas motes E coisa assim, rapaziada Muita gente pensa Que é um bicho de sete cabeças Mas não é Tá Eu tenho a profissão de motoboy Eu trabalho em dois empregos Eu trabalho de dia De 99 táxis E a noite eu trabalho no ponto fixo Num hambúrguerguê que tem aqui na minha cidade Os dois Juntando serviço Eu não vou falar bruto Pra vocês Não vou falar Tipo assim Vou jogar bem por baixo Tá Mas eu tive por mais ou menos Por mês Uns seis mil reais por mês Tá Não tem como eu mentir E falar Ah, motoboy não dá dinheiro Dá dinheiro, rapaziada Só que você tem que ser dedicado Você não pode fazer corpo mole Tem que trabalhar, velho Tem que gostar Eu gosto, tá Da profissão moto Amo moto Tanto que eu já vou ter três motos, mano Então, rapaziada Eu queria que vocês comentassem aqui abaixo Qual que é a opinião de vocês Eu vou falar um pouco sobre a MT-09 Bom, rapaziada É o seguinte Eu vou falar um pouco Que eu já pesquisei Sobre a MT-09 Não vou saber tudo sobre ela Tá Porque eu não tenho uma Porque meu amigo Christoph tem E, mano Isso é louco, velho A moto é sensacional Não fala Pô, Daniel Você vai trair e tal Coisa e tal Você vai trair a confiança dos roneteiros E coisa e tal Mano Eu sou roneteiro, pai Eu jamais vou deixar de ter uma ronete É o que eu tô falando com vocês aqui Mano Independente de qualquer coisa Eu posso comprar tão a S1000 Eu vou ter uma ronete na garagem Porque eu amo a ronete Essa moto Ela tem uma história muito grande Comigo Vocês não vão ter nem noção Do que é que Mano Só quem é Lá naquela época de 2017 Que sabe Que que eu passei O golpe Que eu tomei pra poteu Mano É muita coisa envolvida Então Eu jamais vou deixar de ter uma ronete Tá O prazo mínimo Pra eu comprar uma Que depois que eu trocar Ela Pegar uma MT-09 É de um ano Meio de um ano Ano que vem já Em 2023 Na metade do ano Eu já vou ter uma Mas eu vou falar pra vocês Um pouco da MT-09 Pra começo de história A moto Ela tem Três Mapas de pilotagem Como assim Daniel Três mapas de pilotagem A moto é tão ignorante De forte Rapaziada Que ela vem com Três mapas de pilotagem Você tem três tipos De pilotagem Pra moto Não ser absurdamente Perigosa com você Só pra você ter noção A moto Ela tem Modo A Modo B E Modo Standard Que que é isso? Modo A Modo mais tranquilo Eu não sei se é assim Tá Se tá na ordem correta Modo B Um modo um pouco mais forte E Modo Standard Que é um modo capiroto Meus amigos É isso mesmo Bom rapaziada Eu não vou conseguir Falar muita coisa Sobre essa moto Porém Eu vou estar mostrando Pra vocês aí Enquanto eu falo Fotos e vídeos Pra vocês poderem ver O design dessa moto A gente percebe que A suspensão dianteira dela Invertida É bem maior Do que o da Honda Comparado ao da MT-09 O da Honda É mais curtinho Porque a Honda É mais baixa Aí você vê Que até a posição De pilotagem Dessa moto Aparentemente Pode ser um pouco Mais confortável Porque Ela tem tipo Aquele estilo De moto mista Ela parece ser uma moto Tanto esportiva Tanto moto Pro dia a dia Não sei se é isso mesmo Se eu tiver errado Vocês me corrijam Aqui nos comentários Mas enfim Rapaziada Eu tô decidido Eu quero muito Viver uma experiência nova Com uma moto diferente Tá Obviamente Igual eu falei Com vocês É certeza Que ano que vem Eu vou ter uma outra Honda E tenho quase certeza Absoluta Que ano que vem Essas motos Vai cair muito de valor Então a Honda Vai ser muito simples E muito fácil Pra não poder adquirir Uma outra E se aumentar de valor Também tudo certo Minha carta de crédito Ela é de 40 mil reais Então é só entender A diferença ali Eu pego uma outra Honda Porém eu quero uma Honda 2014 É a mais nova de ano Tá E eu vou rodar Mas vocês sabem Que eu sou chato Com a Honda E quando eu falo Em achar uma Honda Zera Vocês tá ligado Que eu acho Então rapaziada O vídeo foi esse Eu quero ver o comentário De vocês aqui embaixo Comenta aí mesmo Deixa o like E comenta bastante Que eu quero ver A opinião de vocês Fechou Mano Muito obrigado Por vocês terem assistido O vídeo até aqui E acompanhem os próximos vídeos E vamos ver Em busca da nova Bota MT-09 Fechou Tamo junto rapaziada E até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui